Bom dia pessoal, eu começo esse vídeo mostrando esse catacento lindo e dedico todas as mulheres nesse dia internacional, dedicado a elas, a nós mulheres, né? Apesar que dia das mulheres é todo dia. Este catacento, gente, ele está numa jangadinha, tá vendo? Está na jangadinha e está florido. Eu vou mostrar os demais. Este aqui, gente, está nesse tronco grande aqui, ó, do jeito que eu comprei e nem tirei do tronco. Uma pena que acabou a floração para vocês verem, mas eu tenho vídeo no canal dele florido, tá, gente? Vou ver se eu consigo jogar o link para vocês verem, tá? Estes daqui, ó, eles ficam num pallet. Olha, esse aqui está vindo duas hastes florais, tá vendo? Esse aqui está vindo duas hastes florais. Este aqui está vindo uma haste floral. Este aqui também está com a haste floral. Os demais não estão com a haste floral. Estão tudo sem haste no momento. Agora eu vou mostrar um para vocês que eu tenho no pet o reservatório. Este aqui, gente, ele está no pet com o reservatório. Ele está enorme. Ele tem acho que dois anos que ele está nessa pet. Olha, está vindo floração. Muito bulbo. Bulbo bem saudável. Tá vendo? Muito enraizamento. Eu vou colocar mais alguns na pet, que eles gostam muito. Eles gostam muito mesmo. Olha, agora apresentou um pouco de fogo nas folhas aqui, ó. Eu tenho esse aqui também, gente, nessas cestinhas, nesses cones que eu faço. Uma hora eu vou fazer um cone para vocês verem. Um replante no cone. Olha, esse aqui está no cone. Esse aqui já floresceu. Acabou a floração agora. Está vendo? Mas é isso, pessoal. Meus catacentos são assim. Um pouco em cada lugar. Tem um pouco de cada cuti. No momento, eu só tinha esses dois floridos, né? Vamos ver. A hora que eu abri a floração dos outros, eu vou mostrar para vocês. Gente, tenham um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. Se gostaram do meu vídeo, dê um like. Se inscrevam no canal. Compartilhe. Ative o sininho das notificações. E fiquem todos com Deus.